Fio Anne da Círculo na cor amarelo com agulha para crochê 1,75 mm. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto alto da frente, terceiro ponto alto. No ponto alto da frente, quarto ponto alto. No ponto alto da frente, quinto ponto alto. No ponto alto da frente, sexto ponto alto. No ponto alto da frente, sétimo ponto alto. No ponto alto da frente, oitavo ponto alto. Vamos pular este ponto, vamos fazer duas correntes, laçar o fio, introduzir no espaço de correntinhas e fazer um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntinhas a frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntinhas a frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntinhas a frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntinhas a frente, primeiro ponto alto. No ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto alto da frente, terceiro ponto alto. Vamos repetir aqui o grupinho com oito pontos altos. Este é um motivo de repetição de toda a carreira, vamos copiar exatamente igual até o final da carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, terceiro ponto alto. No ponto alto da frente, quarto ponto alto. No ponto alto da frente, quinto ponto alto. No ponto alto da frente, sexto ponto alto. No ponto alto da frente, sétimo ponto alto. Vamos pular o último ponto. Vamos fazer duas correntes, introduzir no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Duas correntes novamente, introduzir no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Duas correntes novamente, introduzir no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no primeiro ponto alto, primeiro ponto alto. No ponto alto da frente, segundo ponto alto. Vamos repetir aqui o grupinho com sete pontos altos. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar exatamente igual até o final da carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Três correntinhas, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto alto da frente, terceiro ponto alto. No ponto alto da frente, quarto ponto alto. No ponto alto da frente, quinto ponto alto. No ponto alto da frente, sexto ponto alto. Vamos pular este último ponto, fazer duas correntes, laçar o fio, introduzir no espaço de correntes à frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzir no espaço de correntes à frente, um ponto alto. Copiar desse jeito até o último espaço. Chegando no último espaço da carreira anterior, com um ponto alto, fazemos duas correntinhas, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto à frente e fazemos o primeiro ponto alto. Segundo ponto alto e vamos repetir o grupinho de pontos altos. Este é o motivo de repetição de toda a carreira, vamos copiar exatamente igual até o final da carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, terceiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, quarto ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, quinto ponto alto. Vamos pular o último ponto, duas correntes, laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o final dos espaços. No último espaço da carreira anterior, um ponto alto, vamos fazer duas correntes, laçar o fio, introduzir no ponto alto à frente, um ponto alto. No ponto alto à frente, segundo ponto alto. Vamos repetir aqui o grupinho com cinco pontos altos e copiar desse jeito até o final da carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos. Passamos, passamos uma laçada dentro da outra. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, terceiro ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, quarto ponto alto. Vamos pular este último ponto, duas correntes, introduzir no espaço de correntinhas e fazer um ponto alto. Duas correntes, introduzir no espaço de correntinhas, outro ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o último espaço. No último espaço da carreira anterior, um ponto alto, vamos fazer duas correntinhas, laçar o fio, introduzir no primeiro ponto alto e fazer o primeiro ponto alto. No ponto seguinte, segundo ponto alto, no ponto alto, no ponto seguinte, terceiro ponto alto. No ponto seguinte, quarto ponto alto. Pular o último ponto, duas correntes, introduzir no espaço de correntinhas da frente, um ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o final da carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. Introduzimos no ponto da frente, terceiro ponto alto. Vamos pular este último ponto, duas correntes, introduzir no espaço de correntinhas da frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzir no espaço de correntinhas da frente, outro ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o último espaço. No último espaço da carreira anterior, um ponto alto, fazemos duas correntinhas, introduzimos no primeiro ponto alto à frente, um ponto alto. No ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto alto à frente, terceiro ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntinhas da frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntinhas da frente, um ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o final da carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. Vamos pular este último ponto. Duas correntes, laçamos o fio, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o último espaço. Chegando no último espaço da carreira anterior, um ponto alto, vamos fazer duas correntes, laçar o fio, introduzir no ponto alto à frente e fazer um ponto alto. introduzir no ponto alto à frente, um ponto alto. Vamos pular o último ponto, duas correntes, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Duas correntes, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Vamos copiar desse jeito por toda a carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos fazer uma, duas, três correntinha, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos pular este último ponto, vamos fazer duas correntes, laçar o fio, introduzir no espaço de correntes da frente e fazer um ponto alto. Duas correntes, introduzir no espaço de correntes da frente e fazer um ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o último espaço. No último espaço da carreira anterior, um ponto alto, duas correntes, laçamos o fio, introduzimos no ponto alto a frente e fazemos um ponto alto. Vamos pular este ponto, duas correntes, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto alto. Vamos copiar desse jeito até o final da carreira. Terminamos a carreira com duas correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Na terceira correntinha, de baixo para cima, introduzimos a agulha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Vamos fazer uma correntinha, introduzir no espaço de correntes e fazer um ponto baixo. Três correntes, introduzimos no espaço de correntes da frente, um ponto baixo. Vamos fazer dessa maneira até o final da carreira. Estamos terminando a carreira, um ponto baixo no último espaço, vamos fazer uma, duas, três correntes, sem laçar o fio. Vamos introduzir no primeiro ponto baixo feito, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos laçar o fio, puxar e cortar o nosso fio para o arremate. Vamos arrematar este fio do final e o fio do início do trabalho também. E fica assim a nossa toalhinha pronta, você pode estar virando do avesso e passando com o ferro de passar para um melhor acabamento da sua peça.